Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu trouxe essa inspiração de tiara com florzinhas, com borboletas. É a nossa tiara mariá, super delicada, muito lucrativa e bem fácil de fazer, ó. Então, aqui trabalhei nessa proposta, né, fazendo essa combinação de cores do rosa e o amarelo. Essa aqui eu vou fazer com o salmão e o azul bebê, que fica bem fofinho, né? E aqui na borboleta, pessoal, você pode colocar outros apliques de borboleta que você tiver, de tecido, né, de cetim, de organza, de lonita. Então, aqui dá pra você brincar bastante, tá? Eu vou passar a medida dela. Eu utilizei essa borboletinha, porque era a borboletinha que eu tinha aqui em casa, né? Então, eu optei colocar essa. E eu vou deixar, tá, na descrição do vídeo, uma sugestão de um fornecedor, onde você pode encontrar, tá, essa borboletinha aqui. Geralmente, ela vem vendida, assim, em pacotinhos com duas unidades da mesma cor. E, às vezes, você encontra pacotinhos com cinco, seis unidades em cores sortidas. Então, ela tem de várias cores, rosa, amarelo, azul, salmão, branco. Tem cores neon, tem o vermelho, tem o lilás. Então, ela é muito linda e dá pra você trabalhar, né, fazer diversos acessórios com essa borboletinha, tá? Então, gostei bastante do resultado final dela, né? E quis aqui compartilhar com vocês essa inspiração no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Então, antes de começar a fazer essa tiara, eu quero convidar você a se inscrever aqui em nosso canal, se você não for inscrito. Ative também o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar, né, um vídeo aqui no YouTube. E se você já gostou dessa tiara, deixe seu like para nós. Então, vou passar aqui para o lado a tiarinha super fofa e já vou passar aqui as medidas, tá, dos materiais, ó. Então, aqui, pessoal, vou utilizar uma tiara de dentinhos. Eu estou utilizando uma tiara da Yama, tá? Ela tem um centímetro de largura, é uma tiara bem firme, ó. Eu já trouxe ela forrada, porque a gente já tem aqui passo a passo de como forrar a tiara, né, aqui no nosso canal. Inclusive, eu vou deixar nos cards de hoje esse passo a passo para vocês, ó. Então, aqui ela mede 38 centímetros, se eu não me engano. Eu vou até conferir aqui com vocês, porque a gente trabalha com vários tipos de materiais, ó. Então, aqui, ó, 38 centímetros, tá? Ela mede de pontinha, de uma pontinha até a outra. Vou utilizar, ó, duas borboletinhas. Essa aqui é uma borboletinha de organza bordada. Ó, ela mede quatro centímetros de largura. Ó, por quatro centímetros de altura, eu vou utilizar duas. Para fazer, ó, esse detalhe aqui, ó, desse lacinho, eu vou utilizar a fita número cinco, de vinte e dois milímetros. Um pedacinho medindo aqui, ó, oito centímetros. No acabamento, ó, eu vou usar uma fitinha aqui, ó, que ela mede mais ou menos sete milímetros, tá? Eu vou mostrar pra vocês como cortar ela a partir aqui, ó, da fitinha número dois. Se você não tiver essa fita, né, de sete milímetros, porque esse lacinho, ele fica muito pequenininho. Então, se você colocar a fita número dois aqui, o lacinho não vai ficar muito legal, tá bom? Para decorar o resto da tiara, eu vou utilizar florzinhas de dois centímetros. Então, para essa tiara, para essa medida de tiara, eu utilizei quatorze florzinhas, sete florzinhas de cada cor, tá? Então, ali no meio, ó, já coloquei uma meia pérola de seis milímetros, e poderia ter colocado também aqui um strass de costura, né? Aí fica, né, a seu critério. Aqui, no acabamento, ó, do lacinho da borboleta, eu vou colocar esse detalhe aqui, ó, né? Ela tem strass e pérolas, eu comprei aqui na minha cidade. Atrás, assim, ele parece que é plástico, um material tipo plástico, assim. Então, ele foi bem baratinho, ó, e deixa o lacinho, o acessório, assim, bem charmoso, tá? É, vou precisar aqui, ó, da cola Tecbond, T6000, pra colar as meia pérolas, ó, nas florzinhas, tá bom? E o restante da tiara aqui todo, eu vou fazer a colagem aqui com a cola quente. E para colar esse detalhe aqui no lacinho, eu vou utilizar, ó, esta cola instantânea, tá bom? Então, já vou começar aqui, pessoal, fazendo, tá? O lacinho para colar na borboletinha, ó. Então, vou selar as pontas e marcar, ó, o meio aqui, tá? Fazer essa marcação. Vou pegar um alfinete aqui, ó, para me ajudar. Ó, vou pegar essa pontinha aqui da fita, ó, e vou passar meio centímetro dessa marcação. E essa também, vou passar, ó, aqui um pouquinho da marcação. Ela não chega a meio centímetro, tá? Então, ele vai ficar um lacinho bem pequeno. Está tudo direitinho aqui, eu vou colocar, ó, um alfinete. Pra segurar tudo aqui, ó, dessa forma. E vou fazer o alinhavo. Esse alinhavo, pessoal, vou fazer com quatro pontos. Ó, primeiro pontinho. O segundo. Terceiro ponto. E o quarto pontinho aqui, ó. Dessa forma. Então, vou tirar esse alfinete. E vou, ó, franzir esse lacinho. Dessa forma. Ó, vou fazer o arremate aqui na parte de trás. E vou finalizar aqui, ó. Dessa forma. Ó, vai ficar assim o meu lacinho. Bem pequenininho, vou passar a medida dele pra vocês. Ó, ele vai medir aqui, ó. Um pouquinho mais de três centímetros, ó. Não chega a três centímetros e meio. Ele é bem pequenininho. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer, ó, o acabamento, ó. Então, eu vou pegar aqui a fitinha número dois, ó. Vou cortar um pedacinho. Eu não vou precisar aqui de muito, não. Em torno de seis ou sete centímetros, tá? Que eu vou utilizar da fita número dois, ó. Então, eu vou pegar aqui a tesoura, ó. E eu vou ir cortando aqui uma largura de mais ou menos sete milímetros, ó. Então, eu vou cortar dessa forma, ó. Com firmeza. Ó, assim. Ó, e ela vai ficar bem fininha pra poder aplicar aqui no meu laço, ó. Então, vou selar, ó. Onde eu fiz esse recorte e a fitinha já está pronta, ó, para aplicar aqui, ó, no acabamento do meu lacinho, tá? Então, se você não tiver a fitinha de sete milímetros, você pode fazer esse recurso aqui, né? Pra ter a fitinha bem fininha para colocar no acabamento de mini lacinhos, né? Micro lacinhos, como a gente chama, tá? Então, vou passar a cola quente aqui, ó. Vou posicionar aqui, ó, dessa forma. Pressiona aqui para colar. Ó, assim. E vou dar duas voltinhas aqui, pra ficar bem firme. Esse acabamento. Se você quiser dar uma voltinha só, pode também, ó. Então, vou cortar esse excesso. Selo aqui a pontinha. Ó, e faço... A colagem, ó. Assim. Pressiona aqui para colar. Ó, e está prontinho o meu lacinho, ó. Dessa forma. Ó, vai ficar assim, bem pequenininho, bem fofinho. Agora sim, eu vou aplicar aqui na minha borboleta. Então, vou passar cola quente aqui, ó. Um pouquinho de cola. Ó, e vou aplicar o laço. Bem aqui. Então, você observa, ó, que fica bem delicado aqui, ó, o tamaninho dele. Em relação, ó, à borboleta, né? Então, oito centímetros, assim, para mim, é o limite, né? Para trabalhar com esse... Com essa borboletinha aqui e fazer, né? Dessa forma, com o lacinho em cima aqui, tá? Agora, pessoal, eu vou fazer a colagem, ó, dessa... Desse detalhe, né, de strass e pérolas. Eu vou fazer a colagem, ó, com essa cola instantânea. Então, ela é líquida, você cuida, tá? Se você for usar ela. Então, é só uma gotinha, ó. Só espalha aqui a gotinha. E vou... Colocar aqui, ó. E vou ficar pressionando para colar. Então, assim ficou, pessoal, ó, a borboletinha bem fofinha, bem delicada. Tá? Gostei bastante do resultado dela. Ficou bem fofinho. O lacinho também, ó, ficou bem proporcional aqui ao tamanho da borboletinha. E eu vou reservar e já vamos começar aqui, ó, a fazer a montagem, tá? Da tiara. Então, eu fiz a marcação aqui na altura, ó, de quatro centímetros e meio, ó, desse lado. E desse lado também, ó. Então, vou começar a colar aqui as minhas florzinhas, ó, a partir desse pontinho, tá? E vou ir intercalando. Então, vou passar a cola aqui, ó. Ó, e vou começar a colar pela salmão aqui, dessa forma. Aí, vou colocar uma azul. Ó, assim. Mais uma. Então, você observa a montagem dela? É muito prática, ó. Quando eu for colocar essas duas azuis, eu vou mostrar pra vocês como que eu colo, tá? A meia pérola, ó. Então, aqui. Mais uma azul. Ó. Vai ficar assim, bem fofinho. Agora, pessoal, vou fazer a colagem aqui das borboletas. Então, vou passar a cola aqui, ó. Nessa parte. Vou começar colando, ó. A borboletinha salmão, eu vou colocar ela meio atravessadinha assim, ó. Dessa forma. Tá? Ó, aqui. E já vou fazer a colagem, ó, da azul. Aqui também, ó. Ó, vou colar também ela da mesma maneira, atravessadinha. Assim. Ó, dessa forma. Então, vai ficar assim, ó. E agora, eu vou seguir aqui, ó, a sequência, tá? Das florzinhas. Então, vou começar aqui com uma salmão. Ó. Passar a cola. Aqui. Um pouquinho mais pra cá até. Continuar aqui no... Aplicando as flores. Assim. Você viu uma tiara aqui bem lucrativa, né? Bem fácil de fazer. Que você pode fazer diversas combinações de cores, tá? Então, gostei bastante desse modelinho. Eu colei aqui, ó, duas pétalas com duas pétalas, tá? Em toda ela, fui... Fiz assim, fiz esse encontro, né? Não quis colar, por exemplo, assim, ó. Tá? Eu quis colar todas dessa forma. Mas aí, você escolhe, né? A maneira que você quer colar as suas florzinhas. Ó. Aí, essa aqui está sem a pérola, que eu vou... A meia pérola, né? Que eu vou mostrar pra vocês como que eu colei. Aqui, esta, ó. E agora, para finalizar... A última, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Ficou assim. A minha tiara fica com bastante fiapinho de cola, tá? Então, a gente tem que tirar aqui bastante, tá? E agora, eu vou fazer, ó, a colagem das meia-pérolas, tá? Na minha florzinha, ó. Então, eu deixei duas aqui pra mostrar pra vocês como fazer, ó. Então, eu pego a cola, ela tem um biquinho aqui, ó. Bem legal esse biquinho de aplicação. Eu coloco ali no miolinho. Ó, vou pegar aqui, ó. A meia-pérola. Pressiona aqui. Como eu vou colar só duas, eu não vou utilizar o pega-pérola, tá? Mas se eu fosse colar de todas, eu teria utilizado o pega-pérola. Ó. E ficou assim, ó. A minha tiara. Super fofa, bem delicada. Espero que vocês tenham gostado. Vou colar aqui, ó, a etiqueta. Então, vou utilizar uma etiqueta de quatro centímetros. Você pode utilizar a etiqueta da sua preferência, tá? Do tamanho aí que você quiser. Eu vou colar ela aqui na lateral. Ó. Utilizei a cola quente. Poderia ter utilizado a cola pega-mil, a cola de silicone fria também, tá? Então, assim ficou, pessoal. A tiara, espero que vocês tenham gostado dessa inspiração, desse modelinho super fofo. Bastante lucrativo. Que dá pra você, ó, fazer diversas combinações de cores, né? E fazer aí acessórios bem lindos, tá? Pra acrescentar no catálogo de vocês, está bem? Na descrição do vídeo tem toda a listagem de materiais para fazer a tiarinha mariar. E deixei ali a quantidade de flores, né? Que foram 14 que eu utilizei aqui. Mas, dependendo do tamanho da tiara que você utilizar, aí você vai ter que ver, medir, né? Ver quantas florzinhas você vai precisar. Isso também. Na descrição também tem as cores, tá? Das fitas de gorgurão que eu trabalhei para fazer esses lacinhos. E vou deixar aí na descrição também, tá? É a sugestão do fornecedor onde você pode encontrar esse modelinho aqui de borboleta. Está certo? Se você ficou com alguma dúvida na tiara, né? No passo a passo dessa tiara, você pode deixar a sua pergunta nos comentários que nós vamos responder. E nos cards de hoje, pessoal, vou deixar pra vocês aí, como eu comentei, o passo a passo de como forrar a sua tiara, que é esse que está aparecendo aqui na foto. E também vou deixar pra vocês a sugestão de um vídeo do lacinho Kézia, com a fita jeans e a fita de gorgurão. Um lacinho super fofinho, que você pode aplicar na presilha, na xuxinha, tá? E também pode aplicar aí na faixinha de bebê, que vai ficar super fofo, é muito fácil de fazer, muito lucrativo e que dá pra você fazer aí diversas combinações de cores, está certo? Então, se você gostou desse passo a passo, dessa tiarinha super fofa, não esqueça de deixar o seu like pra nós, né? Deixe um comentário, compartilhe esse vídeo se você quiser. E se você não for inscrito, mais uma vez, eu convido você a se inscrever em nosso canal e conhecer o nosso Instagram, está bem? Um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!